Bem-vindos ao Contro News, nosso novo quadro aqui no canal, a sua fonte número 1 para últimas notícias do mundo dos gamers. Aqui vamos explorar as novidades, análise e tudo o que você precisa saber sobre o universo dos jogos. Prepare-se para mergulhar fundo no mundo dos gamers comigo, Carlitos, o controle das notícias games sempre na ponta dos dedos. Bora começar? Galera, galera, o mais esperado de todos os anos nesses logos. A empresa Rockstar confirma o lançamento do primeiro treino do jogo GTA 6. Insano! Esse treino está previsto para dezembro. Isso é insano demais, pois há mais de 10 anos, fãs jogando agora esse anúncio. Quem aqui está esperando jogar o GTA 6? No site da Rockstar tem uma cara feita pelo poderoso Sunbrowser, então vamos dar uma olhadinha para ver o que ele escreveu para os fãs de GTA. Vou ler aqui a cara para vocês. Uma mensagem da Rockstar Games para mostrar para você. Essa cara foi escrita hoje, 8 de novembro de 2023. O próximo mês marca o 25º aniversário da Rockstar Games. Graças ao incrível apoio de nossos jogadores em todo o mundo, tivemos a oportunidade de criar jogos pelos quais somos verdadeiramente apaixonados. Sem vocês, nada disso seria possível. E somos muito gratos a todos vocês por compartilharem essa jornada conosco. Em 1998, a Rockstar Games foi fundada com base na ideia de que os videogames poderiam se tornar tão essenciais para a cultura, com qualquer outra forma de entretenimento. E serão de criar os jogos que você ame em nossos esforços para fazer parte dessa evolução. E somos muito entusiasmados, entusiasmados, em informar que no início de dezembro lançaremos lançaremos, lançaremos o primeiro treino próximo de GTA Thunder 6. E serão muito mais entusiasmados, compartilhando essa experiência com todos vocês. Obrigado, Sam Roser. Obrigado, Sam Roser, por essa novidade incrível, galera. Vamos, então, aguardar chegar de dezembro o novo treino da GTA 6. E vou aqui colocar no canal. Assim que lançar o treino, vamos voltar aqui no canal para a gente acompanhar junto esse dele, que será um jogo maravilhoso. Obrigado por estar acompanhando aqui o Control News, nosso novo quadro do Control Gamer. E vai ter muitos mais Control News aí, com novidades rápidas, detalhes, análises, quentinho para todos vocês sobre o mundo do game. Obrigado, pessoal. Beijos e até mais. Vai com Deus!